Música Embalados pelo rock and roll, os amantes da tatuagem aproveitam um dos maiores encontros do Brasil que acontece em Blumenau. A terceira edição do Art Day Convention reúne os melhores tatuadores do país. Opção para os visitantes é o que não falta. São mais de 150 profissionais que durante o fim de semana traduzem a arte através das tatuagens. O pessoal vai encontrar muita arte, o princípio do nosso evento é envolvido a arte mesmo, pinturas, telas, bastante tatuagens, body piercing, cursos, nós temos workshops de cursos aqui também, então bastante arte e música. O evento conta com workshops e premiações. Este ano o tema do encontro foi criado pelo tatuador blumenauense Maurício Huber. Como eu tenho uma pesquisa já de desenhos e tatuagens no tema oriental, eu usei uma lenda, um mito dentro da cultura oriental, que é uma divindade. Eu peguei essa divindade e fiz uma brincadeira com ela, peguei um ícone bem conhecido da cidade que é a Capivara. Fiz o cartaz todo baseado nesse ícone com essa ideia um pouco blumenauense da Capivara. Isso agradou bastante o público. Com mais de 70% do corpo tatuado, a Aline foi eleita este ano a Miss Tatuagem Brasil e também a Miss Tatuagem Mundo. Para ela, é motivo de orgulho representar as mulheres que amam tatuagens. A gente vem para mostrar que a mulher tatuada pode tudo o que ela quiser, mostrar que existe um empoderamento, mostrar que o preconceito que existia em torno da tatuagem e da mulher tatuada já acabou.